Olá pessoal, eu sou o Júlio Souza e nesse vídeo vou compartilhar com vocês alguns acordes sem pestana e vou desenvolver uns exercícios sobre esses acordes, tá bom? Muito bem, o primeiro acorde que eu vou ensinar é o acorde de Dó maior, que usa esses três dedos, tá? O dedo 1, o dedo 2 e o dedo 3. Eu vou colocar o bracinho do violão aqui para você ver, mas eu vou explicar como que faz esse acorde. O dedo 1, você vai colocar na segunda corda, primeira casa, certo? Segunda corda, primeira casa. O dedo 2, você vai colocar na quarta corda, segunda casa. E o dedo 3, na quinta corda, terceira casa, certo? Forma uma escadinha aí, tá? Então, dedo 1, segunda corda, primeira casa. Dedo 2, quarta corda, segunda casa. E dedo 3, quinta corda, terceira casa. Esse é o Dó, certo? O primeiro acorde do nosso exercício. Faça o Dó, tira o Dó, faz de novo, tira e por aí vai, certo? O próximo acorde do nosso exercício é o Ré. Também usando esses três dedos, tá? O Ré, nós teremos o dedo 1, na terceira corda, segunda casa, certo? Terceira corda, segunda casa. O dedo 2, na primeira corda, segunda casa. E o dedo 3, na segunda corda, terceira casa. Eu vou falar de novo, tá? Pra você poder rever. Então, o dedo 1, nós temos que colocar na terceira corda, segunda casa. O dedo 2, nós temos que colocar na primeira corda, segunda casa. Então, tem dois dedos na mesma casa. O dedo 3, na segunda corda, terceira casa. Certo? Esse é o Ré. Ok? Então, por enquanto, nós temos o acorde de Dó. E o acorde de Ré. É bom que você faça, ó, sem tocar nada, né? O Dó, depois o Ré. O Dó e o Ré. Certo? Aí nós vamos chegar num acorde, que é o Sol. Que é o acorde mais difícil dessa sequência, tá? Que é o terceiro acorde que eu vou ensinar. Depois do Sol, ainda tem mais um. Mas o Sol, nós vamos usar esses quatro dedos. Eu vou começar mostrando onde estão o dedo 2, o dedo 3 e o dedo 4. O dedo 2, você coloca na sexta corda, terceira casa. O dedo 3, você coloca na segunda corda, terceira casa. E o dedo 4 na primeira corda, terceira casa. Todos eles estão na terceira casa. O dedo 2 na sexta corda, terceira casa. O dedo 3 na segunda corda, terceira casa. E o dedo 4 na primeira corda, terceira casa. E aí o indicador, você vai colocar na quinta corda, segunda casa. E aí o dedo 4 na sexta corda, terceira casa. Esse é o Sol. É bom você tirar, fazer de novo. Tirar, fazer de novo. Treina um pouquinho esse Sol. Certo? Ele é o mais complicado. E o próximo acorde é o acorde mais fácil dessa nossa sequência. Eu já até ensinei no primeiro vídeo que eu postei aqui. Que é o Mi menor, que usa só esses dois dedos. O dedo 1 e o dedo 2. Quinta corda, segunda casa. E quarta corda, segunda casa. Certo? Esse é o Mi menor. Ok? Então, a nossa sequência tem quatro acordes. Dó. Ré. Sol. Mi menor. Aí, antes de você prosseguir para a próxima parte da aula, é legal você deixar esses acordes bem bonitinhos aí, com a mão esquerda. Faz o Dó, vai para o Ré, vai para o Sol, Mi menor. Tem algumas dicas, né? Por exemplo, do Dó para o Ré, não tem jeito. Você tem que soltar todos os dedos mesmo e ir para o Ré. Agora, do Ré para o Sol, tem a possibilidade de você manter o dedo 3 para fazer o Sol. Certo? É uma possibilidade. E do Sol para o Mi menor, você pode manter o dedo 1. Certo? Estou no Sol, mantenho o dedo 1, faço o Mi menor. E quando eu for começar de novo, que eu vou ter que sair do Mi menor para ir para o Dó, para fazer de novo, porque é um U-Pin, né? Nós vamos tocar várias vezes a mesma sequência. Você pode, do Mi menor para o Dó, você pode manter o dedo 2. Certo? Então, aí você dá uma treinada nesses acordes para poder prosseguir para o restante da aula. Tá bom? Então, nós vamos seguir. E eu vou mostrar a batida da mão direita, que nós vamos usar, para fazer esses acordes. Vou mostrar aqui no violão, né? E também vou usar a luzinha para você visualizar a direção da batida, né? Então, a batida é essa daqui, ó. Essa é a batida que nós vamos usar para fazer esse exercício. Como começa essa batida? Nós temos um toque para baixo. Depois, mais um toque para baixo e para cima. Na sequência, tá? Então, é tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Então, já começa assim, né? Abaixo. Desceu. Desce de novo. E sobe. Não esquece de subir com o dedão. A subida é sempre com o dedão e a descida com esses três dedos. Então, um toque para baixo, mais um para baixo e um para cima. Vou contar quatro tempos para a gente fazer juntos só esses três toques. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Certo? Então, ficou. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. E finaliza com mais um toque para cima e outro para baixo. Certo? Dá para ver. Então, finaliza com mais um toque para cima e para baixo. Então, eu vou fazer tudo. Tá, 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 tá. Ó. Para baixo. Para baixo, para cima. Para cima, para baixo. Para baixo. Para baixo, para cima. Para cima, para baixo. Tá? Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, 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 tá. Certo? Vou mostrar aqui mais uma vez só as flechinhas, ó. Tá, 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 tá. As que são invertidas, né? Para baixo e para cima. Ó. Para cima e para baixo. São bem próximas. Tá, 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 tá. Aqui você espera um pouquinho. E quando você finaliza, você espera um pouquinho também. Certo? Faz o acorde de do, deixa montado. E toca um pouco essa batida. Tá, 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 tá. Certo? Eu vou tocar essa batida várias vezes no do. Vou contar quatro tempos. Vou ficar tocando um pouquinho. E você tenta me acompanhar. Mas antes de tentar me acompanhar, é bom você tentar fazer sozinho algumas vezes. Tá bom? Define a batida, para baixo, para cima e tal. Aí você vem e faz comigo. Tá bom? Então dá uma pausa no vídeo aí. Estuda um pouquinho. E veja de novo a aula, para você entender e tentar fazer comigo. Então vou lá. Um, dois, três, quatro. E a outra. E a outra. Certo? Essa é a batida. Então, nós fizemos os acordes, né? Dó, ré, sol, mi menor. Aprendemos a batida. E ficamos fazendo a batida em um dos acordes só. Só no Dó. E agora o nosso desafio é tentar fazer essa batida na sequência dos acordes. Então, faz uma vez. Vamos fazer duas vezes em cada acorde? Duas vezes no Dó. Duas vezes no Ré. Duas vezes no Sol. E duas vezes no mi menor. Tá bom? Eu vou fazer uma vez aqui, para você entender a dinâmica de como faz o exercício. Mudando de acorde. E depois a gente faz junto. Observe, então. Depois dessa batida, eu vou para o Ré. Aí, eu vou para o Sol. Passo as duas do Sol. E vou para o Mi menor. E faço as duas do Sol. E começo de novo. Certo? Aí é só começar de novo e continuar. Eu vou contar quatro tempos, para que você possa fazer junto comigo. Mas, antes de fazer comigo, então tenta você também fazer sozinho algumas vezes, mudando de acorde. E aí você vem e faz comigo. Tá bom? Vamos lá. Então, um, dois, três, quatro e... Vai para o Ré. Vai para o Sol. Vai para o I menor. Vai para o Dó. E vai para o I menor. E vai para o I menor. Certo? Essa sequência de acordes, ou com essa sequência de acordes, a gente consegue tocar várias músicas, também com essa batida, né? Vamos Fugir. Aquela música do Skank, dá para tocar com esses acordes. Só que aí seria outra sequência. São os mesmos acordes com outra sequência. E é a mesma batida também. Vamos Fugir. Tem os mesmos acordes, a mesma batida, tá? E depois eu passo em outros vídeos. Por enquanto, estuda esses acordes nessa sequência. Dó, Ré, Sol e Mi menor. E ao longo do nosso processo aqui de trabalho, eu vou postando as músicas que você vai tocar com esses acordes, tá bom? É isso aí. Bons estudos e até a próxima. Bons estudos e até a próxima.